A questão que caiu no IBGE em 2020 diz o seguinte Uma fábrica de café colocou 435 kg de café em pacotes de 3 quartos de kg a cada um Quantos pacotes foram obtidos? Então aqui eu tenho a quantidade de café distribuída em pacotes de 3 quartos de kg Então para eu saber a quantidade de pacotes, basta eu fazer a divisão 435 dividido por 3 quartos Então aqui eu tenho uma divisão de frações em que eu repito a primeira fração Que é um número inteiro, mas eu posso escrever como 435 sobre 1 Vezes, e a segunda eu inverto, 4 terços Ou seja, vai dar aí 20, 12, 14, 16, 17 dividido por 3 Daí 17 por 3 vai dar 5, sobram 2, 24, 8, 0 Ou seja, 580 pacotes, letra D, de dados Se você gostou, deixa aí o seu like e compartilhe com os seus amigos Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho